Já vencemos essa etapa, já estamos construindo uma distensão, é importante que o deputado Dervásio, do governo, inclusive, informe ao governador, porque estamos buscando essa agilidade, uma conciliação, a presença aqui do secretário Gustavo Nogueira tem essa simbologia da distensão sendo construída, eu acho que os interesses da Paraíba falam mais alto, aí o que eu digo ao governador é só, acho que um pouco mais de, menos agressividade para ele seria muito melhor, eu acho que seria um ano mais positivo para ele se ele fosse menos agressivo, sei o que eu tenho a dizer. O que ficou acertado nessa reunião, deputado? Nós estabelecemos mais cedo a reunião com os membros da comissão de orçamento, estabelecemos um calendário e esse calendário que foi subscrito pela maioria dos membros da comissão, ele substitui o requerimento que foi aprovado ontem, dando 15 dias de prazo para as emendas, nós estamos diminuindo esse prazo, inclusive, para buscar uma agilidade, então a data ficou para o dia 22, às 8h30, reunião da comissão de orçamento, e aí a mesa deverá convocar para esse mesmo dia, após a reunião da comissão de orçamento, e incluir ao dia a lua total. Nós vamos avaliar apenas a retificação, essas emendas poderão ser recepcionadas, inclusive já noto que a maioria dos deputados não deseja apresentar novas emendas, porque já estão contemplados com as suas 15, que cada um pôde apresentar na lua original, na lua inicial, eu mesmo, particularmente, como presidente, não vou apresentar mais nenhuma emenda, o que pode acontecer é alguma emenda da própria comissão, mas eu, individualmente, como parlamentar, não vou apresentar nenhuma emenda, porque as minhas já foram apresentadas no momento oportuno, na hora oportuna. E eu acho que, no mais, eu acho que é construir esse consenso, o presidente Ricardo Marcelo, inclusive, nos fazia essa orientação, ontem eu conversava com ele, para se construir esse consenso, está sendo construído, e louvo aqui a iniciativa do deputado Jutaí Menezes, foi quem fez essa mediação, inclusive, nossa, com o líder do governo, o deputado Hervásio Bezerra, que também acendeu, e espero que exista boa vontade da maioria dos deputados da Assembleia da Paraíba, para que votemos, de fato, dia 22. O secretário Gustavo Nogueira trouxe informações novas a respeito da retificação que foi feita pelo próprio governo? Ele trouxe os esclarecimentos, nós perguntávamos a respeito disso, os esclarecimentos quanto à retificação que nos foi enviada, a emenda que seria apresentada ontem pelo deputado Lindolfo Pires, ou melhor, sendo portador, foi do próprio Legislativo, não foi da Secretaria de Planejamento, daí fica prejudicada até uma fala dele nesse sentido, mas ele prestou os esclarecimentos à comissão, o deputado Friana Arstácio, vice-presidente, estava aqui, o deputado relator, o deputado Jutaí, o deputado Hervásio esteve conosco mais cedo, e claro que os pontos de vista, que são às vezes controvertidos e ideologicamente, às vezes, são discrepantes, cada um mantém, mas estamos construindo uma conciliação, pelo menos na votação da LOA, e no plenário vai ter, sim, um debate, acredito, político, porque a emenda que foi apresentada pelo relator e subscrita pela maioria dos membros da comissão, ela será mantida, e acredito que a emenda, que ontem o deputado Lindolfo Pires era portador, também será apresentada, e aí o plenário é quem vai decidir. Já foi apresentada alguma emenda? Ainda não, embora que, desde ontem, estávamos já mobilizados para isso, mas não foi apresentada nenhuma emenda, o prazo está aberto até a próxima sexta-feira. Fomos convidados, convocados pela Assembleia, para esclarecer alguns pontos, encontrei na Assembleia, no presidente da comissão, o deputado Ranieri, no relator, o deputado Caio, e todos os deputados que aqui estavam, em uma ambiência absolutamente favorável, o líder do governo também, o deputado Ervasio, fez um trabalho intenso com todos os deputados aqui, e me parece que existe um ponto de convergência, de se colocar a lei orçamentária em votação, por orientação do presidente da casa, também no próximo dia 22, e essa matéria ser vencida no próximo dia 22. O senhor trouxe, inclusive, informações novas sobre essas reformulações da lua, né? Nós esclarecemos um pouco as mudanças, os remanejamentos que foram feitos, para que algumas dúvidas pudessem ser dirimidas aqui nessa casa. Acredito que a ambiência é favorável, os debates agora ocorrerão no plenário dessa casa, e a expectativa é que se possa, no próximo dia 22, a casa enriquecer, inclusive, a peça, colocar em votação, e submeter a peça ao ganador para a sanção. Em relação ao pagamento da folha do pessoal, está garantido esse final? Está sim, acredito que sim, não vejo, acredito que as coisas estão sendo vencidas. Inclusive, é o reajuste também que poderia ficar prejudicado, caso a lua não fosse votada ainda este mês, quer dizer, votando no dia 22, está garantido o reajuste já, a partir de janeiro, né? É, a lei estabelece que passaríamos a, se não sendo votada, realizarmos um 12 avos da proposta orçamentária de 2014, não é isso? Essa é a regra do artigo 68 que estabelece. Mas acredito que a ambiência agora é favorável, a discussão tem que estar convergindo para o próximo dia 22, a casa e a comissão abriu novos prazos para as emendas, e vamos ficar agora na expectativa de que no próximo dia 22, a casa possa enriquecer a peça e votar para que voltemos à condição de normalidade. Está descartada a sua participação em uma audiência pública? Nós já tivemos uma audiência pública muito intensa, muito rica, de alto nível, presidida pelo presidente Renieri, da comissão, com todos os deputados da casa, com os segmentos organizados da sociedade, com as categorias de servidores, foi uma audiência muito positiva, os senhores tiveram a oportunidade de assistir, e hoje nós tivemos outra reunião dentro do cronograma de atividades da comissão de orçamento que serviu para dirimir essas dúvidas. Então, acho que esse processo que a lei impõe já foi vencido. Portanto, que o momento agora é no próximo dia 22, a Assembleia está discutindo e enriquecendo essa peça. O secretário, que prejuízo o Estado e os demais poderes poderão ter no retardamento da aprovação dessa lua? Eu não quero discutir esse campo. Eu acho que a condição que foi dada pelo presidente Renieri, pelo líder do nosso governo, deputado Dervásio, pela secretaria do planejamento aqui discutindo com os deputados, pelo espírito altivo, amadurecido de todos os deputados que fazem essa casa, de convergir para colocar a proposta de lei em votação do dia 22, é o que deve presidir as discussões a partir de agora. O remanejamento da professoria vai sair de onde? Nós fizemos se tirando a margem que tinha da saúde, ou seja, isso quer dizer que nós respeitamos o limite constitucional dos 12%, inclusive estamos gastando mais do que 14%, 14,4% é o que nós gastamos de saúde esse ano, um valor significativo nunca visto na história recente. Mas retiramos por ter essa margem, isso não quer dizer que ao longo do exercício de 2014, o governador não oriente nós fazermos as suplementações por excesso de arrecadação ou por eventual superávit financeiro que tenha no exercício de 2013. Obrigado.